Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Estou aqui com essa manjerona muito linda Vemos essas bajas aqui onde sai sementinha dela Uma florzinha branca que ela coloca muito aromática É uma delícia essa planta E medicinal, viu? Também usa na culinária Eu gosto de preparar alguns guisados de carne e bovina Eu coloco muito manjerona Eu gosto muito de usar ervas na minha culinária E essa planta combate diarreias, gripe, cólicas menstruais Ela é muito forte na medicina Eu vou deixar na descrição desse meu vídeo os benefícios dela E ela é muito fácil de se multiplicar Qualquer galhinho desse aqui você coloca num copo com água Enraiza fácil, fácil O que é solo básico ela pega Tem aquele substrato que eu já passei pra vocês No vídeo anterior Como fazer o substrato básico E aqui vocês vêem O solo do quintal aqui É praticamente só barro Mas você dando uma olhadinha Vê que ela tá bem nutrida Muito bonita, verdinha As folhinhas Ó, como elas estão, tá vendo? Então até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês Coleguinha do meu canal Jardim do Éden Tchau 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 Tchau